MÚSICA A E A N D O S C O P I A D I G S T I V A A L T A E Acento Agudo A M E X A M E N O Q U A L U M F I N O MÚSICA A MÚSICA Assim, é o mexamento utilizador para tentar identificar uma causa para algum desconforto abdominal que dura há muito tempo, vírgula C O M S I N T O M A S C O M O DOR, vírgula Náusea, vírgula Vômitos, vírgula Queimação, vírgula R E F L U X O O Dificuldade para engolir, vírgula Por exemplo, MÚSICA Há algumas das doenças que podem ser identificadas através da endoscopia incluindo dois pontos, vírgula, úsera gástrica ou dualdena, L, vírgula R E A T E A F L U X O MÚSICA PYLORIOCANCER.VEJAAOSSNTOMASDSACENTO CIRCUNFLEXO NCERDESTO ACENTO CIRCUNFLEXO MAGOI Como identificar uma possível infecção por PYLORIOCANCER.VEJAAOSSNTOMASDSACENTO AGUDO RIOOPRPARO PRAO EXAMINCLUIFAZRUMJJOMDEPLOMNOS 8 horas E NÃO UTILIZAR MEDITAMENTOS ANTIÁCIDOS,COMORANIETIDINA EOMIFERASIOL,POIS ELEZ ALTERAMO ESTÔMAGO E INTERFIRENO ECHAME E ACENTO AGUDO PRMITIDOTOMARA ACENTO AGUDO GUIAT E ACENTO AGUDO 4 horas ANTES DO ECHAME,E CASO SEJA NECESSÁRIO OU TOMAR OUTROS MEDICAMENTOS,DEVE-SE USAR APENAS PECINOS GOLES DE ÁGUA PARA AJUDAR,EVITANDO QUE O ESTÔMAGO FIQUE CHEIO COMO E ACENTO AGUDO F E E T O O E X A M E DURANTE O ECHAME,P S E S O E A NORMALMENTE FICA DEITADO DELADO A COLOCAR UMA ANESTÉSICO NA GARGANTA,VÍRGULA PARA DIMINUAR A SENSIBILIDADE DO LOCAL E FACILITAR A PASSAJANDO ENDOSCÓPIO DEVIDO A USA DO ANESTÉSICO E CHAME NÃO DOI,E M A L G U N S C A S O S T A M B A CENTO AGUDO M P O D E M S E R USA DO SEDATIVOS PARA FAZER O PACIENTE RELAXAR E DORMIR O E M P E Q U E N O O B J T O D E P L A CENTO AGUDO C T I C O E A CENTO AGUDO C O L O C A D O N A B O C A PARA QUE ELAS E MANTENHA ABERTA DURANTE TODO A PROCEDIMENTO VÍRGULA PARA FAQUILITAR A PASSAJANDO ENDOSCÓPIO E MELHORAR A VISUALIZAÇÃO VÍRGULA O MÉDICO LIBERAR ATRAVÉS DO APARELHO VÍRGULA O QUE DEPOIS DE ALGUNS MINUTOS PODER CAUSAR SENSAÇÃO DE ESTÔMAGO CHEIO AS IMAGENS OBTIDAS DURANTE O O ICHAME PODEM SER GRAVADAS VÍRGULA E DURANTE O MESMO PROCEDIMENTO O MÉDICO PODERA TIRAR PÓLIPOS VÍRGULA CULHER MATERIAL PARA BIÓPSIA O APLICAR MEDICAMENTOS NO LOCAL O que é o A N T O T E E M P O D U R A E N D O S C O P I A O E X A M E N O R M A L M N T T E E M D U R A C C CIDILHA A T U O D E 5 A 30 MINUTOS VÍRGULA M A S O G R A L M N T E O E Acento agudo A-C-O-N-S-E-L-H-A-D-O-F-K-R-N-O-C-L-I-A-C-A-P-A-R-O-B-S-E-R-V-A-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-U-R-A-N-T-E 30 a 60 minutos, quando os efeitos dos anestésicos passam. É como uma garganta ficar dormente ou um pouco dolorida, além de se ter a sensação de estufamento, devido ao ar colocado no estômago durante o enxame. Caso tenha sido utilizado sedativos, acento agudo A-C-O-N-S-E-L-H-A-D-O-N-A-T-U-O-D-I-G-R-O-B-U-P-A-R-M-A-C-N-S-E-D-O-D-E-A-V-I-G-L-A-P-O-S-O-M-D-C-A-M-E-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O P.O.S.S.E Acento agudo V.E.S.R.I.S.S.O.S.D.A-N-D-O-S-C-O-P-I-A-S. As complicações ligadas ao ancha mediando as corpias a megrarazio ocorrem principalmente a apiores procedimentos mais demorados, vírgula como a retirada de pólipos. Em geral, vírgula, as complicações que ocorrem costumam ser devido a alergias a os medicamentos utilizados e a presença de problemas nos pulmões ou no coração, vírgula, além de poder ocorrer perfuração de algum órgão interno ou hemorragia. Assim, vírgula, se após o procedimento surgirem sintomas de febre, vírgula, dificuldade para engolir, vírgula, dores abdominais, vírgula, vômitos ou fezas escuras, vírgula, deve ser ao pronto socorro procurar ajuda para avaliar se houve alguma complicação devido à endoscopia. Legenda Adriana Zanotto